E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Porque errar não é meu esquema. Porque eu tô na aldeia e eu faço, esse é meu lema. E aí parceiro, vou te mostrando, agora tá osso. Até porque tá de bigode fino, só que eu que arranco o pescoço. Você tá ligado, meu verso é insano. Se errar, não faz parte dos seus planos. Fala porque você começou errando. Ele falou, eu não quero sair na mão. Olha o tamanho aqui desse negão. Se quisesse sair, já tava no chão. Ei, você tá ligado que hoje eu quebro sua trônica. Beats de eletrônica e essa é a treta. Você nasceu pra ser Alok e eu David Guetta. Eu não sou Alok, o Alok que produz o Renan. Tá ligado, meu truta comecei errando, mas você vai virar meu fã. Ai, você é baixinho. Olha na frente o tamanho do negão. Mas é retruta, tamanho não é nada. Olha o tamanho da disposição. Olha o tamanho da disposição. Tamanho não é documento, eu não tô sozinho. E é por isso mesmo que eu vou rimando e eu vou seguindo o caminho. Sabe por quê? Pra rimar contra o Black J. Chamaram o Renanzinho. Primeiro veio o monstro da norte. Depois dele já chamaram o monstrinho. Monstrinho não é o que eu cheguei primeiro. Você tá ligado, eu bato agora, eu sou verdadeiro. Você sabe mesmo, e agora? E aqui nesse caminho? Você fica quieto, meu truta. A norte não construiu sozinho. Não, igual ao leste. E você não tava aqui. Então melhor você parar e falar merda. Porque eu tô aqui pra evoluir. A norte não se construiu sozinha. Da hora, parceiro, esse é o elema. Só que você já ficou no passado. E o Black que veio tomar cena. Tomar cena querendo só me diminuir. Porque você não vem aqui mandar até uma rima. Aqui na roda de free. Aê, parceiro? Eu vou ter que dizer. Eu mostro aqui pra você ter. Já que você fala do prado. O salvador é bem mais monstro que você. Se eu proceder. Eu não quero te diminuir. Porque a vida já fez isso por você. Aê, aê. O que eu não tinha pra fazer. Você se fudeu. A minha vida quebrada que é melhor pior do que eu. Então pessoal, deixa o like. Se inscreva no canal. Deixa nos comentários. Os melhores MCs. Os melhores flows. Os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal. Irmãsulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Sinceramente, mó satisfação. Aê, sinceramente. E mana que conta o gordão. Só que aqui você não é representa a Lordeste. Sem maldade eu sou um cabra da feste. Sabe por que que eu sou um cabra da feste? Hoje o monstro da norte pede pra surpresa da leste. É troca a minha levada, meu parceiro. Desculpa, sabe que aqui eu sou ligeiro. Aê, Prado. Sem maldade você é vacilão. Hoje um tapa na sua cara vai você cair no chão. Pode bater que eu tô esperando. Cê é monstro, mas agora eu tô falando. Cê tá ligado que eu tô firme e forte. Não represento o Nordeste. Eu represento a Norte. Cê é monstro, tá ligado que com o Prado cê veio de encontro. Pra quem mordeu um cachorro por um pão. O que que é tomar uma chuva e mandar rima pro povão. Depende da sua analogia. Depende da sua ideologia. Agora cê não entendeu, você perde na base. Eu não sou o Jesus e não vou virar outra face. Não tem analogia, porque eu sou da favela. Eu tô jogando jogo e nessa serramela. Não tem analogia, nós te quebra. Eu mexi o analógico. Te joguei pra fora da minha tela. Olha as ideias desse cara. Tem maldade, as ideias já repara. Sabe por que aqui sua pupila já dilata. Você é igual o Play 2. E hoje eu vou destravar no tapa. Depende da sua ligada, essa é a história. Quebreu memória e card, você tá sem memória. Cê tá ligado, eu falo o que me der na telha. Seu jogo não pegou o Prado é a tela vermelha. Eu sou monstro lá na norte, mas sou lenda no Itaquera. Sem papo de Anderson Silva. Não aprende batendo e nem aprende lutando. Eu não aprende ganhando. Em todo ringue eu aprende rimando. Em todo ringue eu aprende somando. O Anderson Silva tá me observando. E o próximo ringue que eu vou vai ser o da BDA, só que o de 7 anos. Não vai ser o ringue de UFC, nem o ringue de MMA. Eu explico pra você que se a rima não vai nocotear. Sei que o de você vai perder, então o Japão ensina a ganhar. Se é luta, cê vai retroceder. Aprende a morrer que eu aprendo a matar. Já nasci sabendo morrer, esse é o problema da geração. Que enfrenta uma coisa, que é o mal do século chamado depressão. Por isso você, irmão, fala pelos cotovelo igual o John Jones. Mas agora eu sou seu noturno. Você não entendeu, sumiu daqui pra cá. Prefiro fazer quima que lamber coturno. Você vai entender, cê vai passar. Não no meu noturno, rapá. Eu te falo que o desafio não é em Tóquio, é na BDA. Cê vai derrapar, pois não trocou o pneu, parou de chuva. Eu te falo, mano, que eu sou igual uma formiga saúva. Carregando dez vezes o meu peso, por isso que eu sigo ileso. Cê não entendeu que eu me molho, eu tô na chuva. Pode crer, eu tô na chuva. Só que acenda no detalhe. Porque a formiga tá aguentando o peso em um elefante. Mas morreu quando perdeu o peso da minha punchline. Então, deu pra ver, que é que vou ser nem escrito. Você é formiga e eu sou SPB. Terrível contra os insetos. Isso que é bom. Enalteço tua caminhada. SPB, terrível contra insetos. Mas contra a MC que rima bem, você não arruma nada. Por isso que eu sou mais certeiro. Eu sou uma formiga e eu morri pro elefante. Mas eu fiz o bem pra minha rainha e pro meu formigueiro. Mas cê não encaixa no beat. Sei que cê não tem limite. Tanto que é que cê não mandou na linha. Cê é uma formiga que foi exposto do formigueiro. Porque ela é se enaltecer mais do que a rainha. E cê não entendeu que não é questão de ser monarquia. É que eu quero viver em uma democracia. Se você me preste rei, a pele faz irmã mais todo dia. O que é melhor? Não encaixar no beat, mas mandar uma informação. Ou falar nada com nada e encaixar. É isso que eu deixo pra você me responder. O seu talento procuro pra não achar. Cê não queria que eu encaixasse no beat. Cê não tá olhando a cor da minha pele. Cê não sabe que o inseto te refere. Eu te encaixo dentro de uma maca do IML. Essa rita faz pra ela mandou. Apenas você repetiu. E aqui você nos reteptou. Ele encaixou no beat e jogou na minha cara. Aqui você não caminha. Ou seja, você só evoluiu. Porque na batalha eu vi uma crítica minha. Mas hater, não arruma a caminhada. A caminhada. Cê não queria que eu encaixasse. Eu fiz meu próprio Adelib. Pra você entender que essa porra de encaixar não é nada. Por isso agora, parceiro. Falo que as rimas são bem procuradas. Você quer encaixar? Só que lego que encaixa contra o lego. Forma um quadrado perfeito e forma não forma nada. E chegou na minha cara. Contra os bons não arruma nada. Esse bom que te ganhou na aldeia três semanas atrasadas. Ou seja, cê não tem conteúdo. Com os bons eu não arrumo nada. Com os fracos eu bagunço tudo. Mas quem é fraco sou ou é você? Quem tem caminhada ou o proceder? Cê não entendeu? Essa é minha clave. Cê vive de passado. Os do museu já saiu. Não tão mais nessa chave. Pode crer. Não tem essa chave. Os do museu já saiu. Mas vai virar a eternidade. Eu tô no museu. Você também. Você deu besteira. Eu vou como obra. Você vai como poeira. Em cima da obra. Que mostra que você só se rasteja como cobra. Se cê não entendeu. Se cê não entendeu. Se assemelha. Pra ouvir rima merda. Van Gogh escutou e cortou a própria orelha. Nossa. Esse cara tá de hack. Pelo amor de Deus. Nessa você deu baque. Se a H mandou essa. Cê não custou no ataque. Agora é de CH. Chegar no hall de passado do baes. Mano. Deixa eu explicar algo pra você. Só pra ver se cê vai me entender. Ao invés de responder. Cê chamou de clichê. Esse é o mal da geração. A nova clichê é falar que tudo é clichê. Pelo amor de Deus. Nova geração vai se fuder. Eu tô rimando bem antes de você. Eu rimo na rua. Você que se ilude. O mal da sua geração é achar que tudo é YouTube. Só que eu vim lá do interior. Não se mete. Desde 2017. Cê rimar mais tempo isso é verdade. E eu sou a prova viva de que qualidade não é quantidade. Então Tubarão. Te amo. Depois dessa eu te odeio. Então respeita o Alvim. Que ele é um bonde. Tá sem freio. Cê sabe. Eu chego aqui no meio sem receio. Sou tipo aquele estudante da hora do recreio. Sempre curtindo o momento bom desse freestyle. Eu vim pra me ajudar porque eu amo esse baile. Eu curto teu freestyle. Então pode jogar sujo. Porque eu tô andando e cê ainda é um cara mujo. Amor um cara mujo. Mas desses cara fujo. Não importa o que aconteça limpo. Não tem cara sujo. Aí cê tá ligado. Você vai perder. É o recado. É o bonde sem freio. Pois anda desgovernado. Nem sabe pra onde vai. Você cai. É comum. Agora respeita o pai. Você aqui é comum. Eu sou tipo Raul Seixas lá no Plut. Platizum. O seu bonde tá sem freio. E não vai a lugar nenhum. Ó. Cê gaguejou quando falou Platizum. Quase que cê vai pra recado e fala. Plac, plac, tudum. Mas cê sabe que o rap é comum. E eu batendo na tua cara é meu tambor do Holodum. Tambor do Holodum. Olha só nessa batida. O primeiro Holodum que não acha um salvador pra tua vida. Aí cê tá entendendo? Agora cê é maluco. Falei de geografia igual Bahia e Pernambuco. Ah. Mas cê pode pá que agora é reveria. Quem disse que essa parada tá na sincronia. Eu não preciso de salvador. Eu tô na moral. Porque da onde eu vim eu já encontrei meu capital. Da onde cê veio cê encontrou seu capital. E trombou o salvador de todas as rodas cultural. Olha só que eu já te falo. Essa disputa. Não por me engrandecer em si. Por salvar a vida de quem escuta. Irmão, você quer fama, quer atenção ou quer troféu. O salvador que eu encontrei mora lá no céu. Cê pode pá que eu cheguei pra te rasgar. E o salvador aqui de SP eu trombei na BDA. Trombou na BDA só que agora cê deu falha. O salvador no céu eu te falo é realmente. Ele salvar no céu e eu te salvo na batalha. Por isso que eu aluguei um triplex na tua mente. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. Rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, é nóis. Falou, Rima, sou o HDK.